Please, se inscreva no meu canal, gente. Comente e compartilhe os meus vídeos. Vencemos todos juntos, ok? Obrigado. Quais são os problemas do homem? Bolsa no olho, papo, olheira e caída de cabelo, gente. Nariz. Quatro coisas que perturbam o homem. Hoje vamos tocar um pouquinho o tema do cabelo. Ok. Cabelo. DHT dá raiva e o testosterone é que geneticamente é programado. Você é programado para morrer. Claro. Quem quer viver 10 mil anos na Terra? Imagina. Programado o nosso DNA são os elementos que preparam para a nossa morte, nossa passagem à vida eterna. Nós somos criaturas sem começo e sem fim. Mesma coisa acontece com o nosso cabelo. Programado o nosso DNA é a perda do cabelo. E o intermediário é DHT. Dai, hydro, testosterone. Isso é macho demais. Que bom problema, né? Então, gente. Na verdade, só duas maneiras, ok? Que você, quimicamente, né? Farmacologicamente, você pode controlar essa queda de cabelo. Minoxidil, que é um creme. Então, nós atacamos o problema de todos os lados. Na medicina, sempre assim. Antibiótico tópico. Antibiótico sistematicamente tomado. Antibiótico de aveia. Atacamos de muitas direções. Mesma coisa com o cabelo. Minoxidil. Ok? As companhias do Brasil colocam nomes bonitinhos. Mas eu estou falando o nome químico, que é o nome internacional. Minoxidil. Ok? Minoxidil. M-I-N-O-X-I-D-I-L. Minoxidil. E é um creme que você coloca no cabelo. Ok? Agora, o único medicamento que foi demonstrado, tem muito papo lá fora. Mas nós usamos, médicos, usamos a ciência. Se não é demonstrado pela pesquisa, não falamos. Não usamos. Não seguimos. Ok? Demonstrado pela pesquisa é finestarida. Cada aparelista é um nome bonitinho em cima. Ok. Não importa. Mas o nome químico é finasterida. Ok? Então, pergunte para o seu dematólogo. Uma prescrição. Isso é prescrição. E todos funcionam naquele DHT. Da raio Testosteron. Bloqueando. Porque ele vai deixar o pelo fininho. O cabelo fininho. E vai causar uma atrofiação. Do folículo. Ok? Então, próxima vez. Com mais temas médicos. Com muito humor. E muito amor. Com mais temas médicos. 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 Com mais temas médicos.